Olá pessoal, hoje Rodrigues dos Santos. Isso mesmo, estou mais para o final da Rodrigues dos Santos, tá pessoal? Um pedaço mais tranquilo aqui da rua, onde você também encontra muita coisa legal e eu encontrei umas saias muito bacanas, por um precinho bem legal também, R$ 10,00 pessoal. Qualquer peça que você vê por aqui, R$ 10,00. E é uma peça bem confeccionada, com tecido bem legal. Aqui, por exemplo, está num crepe, tá? Um crepe, a branca também está num crepe, R$ 10,00. Muito bacana o preço nesse lugar. Aqui já num suplex, uma peça bem confeccionadinha. Eu gostei, vale bem a pena e eu vou passar um número a vocês. Bom, aqui vai o número do WhatsApp, vocês negociem com ela, ela me diz que entrega. dá um toque, vê a quantidade que vocês precisam estar adquirindo, para que ela possa estar fazendo esse negócio com vocês. Mas eu posso afirmar que a peça realmente é bem legal. Uma coisa bem legal de se ver, é peças a R$ 10,00, né pessoal? Bom, esse bode, R$ 10,00. E esse aqui, quanto, ô grande? Esse aqui do outro lado? R$ 20,00. R$ 20,00, muito bacana. Uma variedade bem legal aqui nos bodes de R$ 20,00. Tem cartãozinho aí, ô grande? Para a gente divulgar aqui? Opa, então vamos... Ó, e aqui ainda é o mesmo número desse lado também. Muito bacana. Bom, pessoal, eu já vou passar o número aqui. E eu vou apresentar o restante das peças. Vocês negociem com ele, tá pessoal? Veja quantas peças, dá um toque no atos e vê o que eles podem estar fazendo para entregar essas peças para vocês. E esses aqui, para quanto? R$ 25,00. Pô, R$ 25,00, mas está bonito, hein? Esse aqui está bem bonito mesmo. Está valendo. Uma peça bem confeccionadinha. Acredito que vocês irão gostar. Bom, pessoal, aqui na rua em frente é o número 631. Encontrei umas peças em lurex aqui. Uma peça bem legal. Para quanto esse daqui, ô grande? R$ 25,00? Ah, R$ 35,00. Tá, R$ 35,00. O conjunto também? Ah, tá, aqui qualquer uma R$ 35,00. Não, está barato, porque ela está bonita realmente. E dá para ver que o tecido também... Deixa eu ver aqui. É, está valendo, viu, pessoal? Uma peça realmente que vale a pena. Você tem um cartãozinho aí, grande, que a gente possa mostrar para o pessoal aqui? Aqui é uma variedade legal. A única rua do Rodrigues dos Santos vai em varar aqui. É verdade, viu, cara? A Rodrigues dos Santos está ganhando da Rua Tears, né, meu? Vamos falar a verdade, hein? Rodrigues dos Santos está um pouco. Olha lá, agora, pessoal, o negócio é Rodrigues dos Santos, tá? Esquece de Rua Tears. Olha lá, ele está confirmando, ele está gostando aqui, hein? Mas é quase isso, hein, pessoal? A Rua Tears é muito lotada, muito cheia de gente. Vamos para a Rodrigues. Essa daqui é quanto, ó, grande? Ah, também R$ 35,00. Tá, então legal. Muito bacana. Gostei bastante das suas peças. Bom, pessoal, mais uma peça super legal que eu encontrei por aqui. Foram essas saias a R$ 10,00. É um canelado, tá, pessoal? Um canelado, uma peça bem bonita. Está valendo a pena, viu? R$ 10,00. É um bom preço. Essa com zíper e tudo aqui. Poxa, está de bom preço realmente. Aqui é tamanho PMG ou não? PMG, pessoal. Ainda tem o PMG aqui nessa banca. E você tem um cartãozinho para que a gente possa divulgar? Ah, ela não tem, pessoal. Bom, ela está em frente ao número 515, naquela loja Pink Ping, que eu sempre estou por lá. Dá um cheguinho por aqui à noite. Veja no número 515 a Pink Ping aqui, ó. Inclusive, a Pink Ping está em promoção. Amanhã estarei por aí já. Bom, vamos dar uma voltinha. Bom, pessoal, Rodrigues dos Santos é isso. Acredito que vocês tenham gostado. Acredito também que eu possa estar pedindo aquele likezinho a vocês. Eu vou ficando por aqui. É o TR. Brás aqui. Um abraço. Um abraço.